Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Vieira e nesse vídeo eu vou fazer junto com vocês uma caminhada pelo traçado de março aqui no kartodo de Nova Odessa, que é o traçado Aston Martin e esse vídeo é muito importante pra você que for correr de kart aqui nesse kartodo, nesse traçado, nesse mês ter algumas dicas muito importantes e que vão fazer total diferença aí nos seus resultados, na sua pilotagem, nessa pista então vem comigo porque isso com certeza vai te ajudar vamos lá, saída dos boxes vamos começar a nossa caminhada, mais conhecida como track walk olha só, 7 da manhã, que beleza por que é tão importante fazer um track walk, pessoal? porque eu gosto muito e recomendo, sempre que possível porque quando você anda a pé no traçado, você vê alguns detalhes que correndo de kart você não vê e a pilotagem de alta performance, ela está nos detalhes isso é um complemento pra pilotagem algumas coisas que você vê é um complemento para as suas decisões que você vai tomar no traçado, freio, acelerador, qual curva priorizar andando a pé é a melhor maneira de você ver esses detalhes aqui por exemplo, você consegue sentir a textura da zebra aqui agora, acabou de chover eu passei a mão na zebra está o que? cheio de terra vai estar mais liso isso é bom pegar essa zebra após uma chuva eu não recomendo muito o asfalto vai estar mais seco por que? porque o asfalto vai grudar mais porque o asfalto é mais poroso então esse é só um dos detalhes mas beleza, vamos falar aqui sobre esse traçado sobre essa primeira curva aqui desse traçado aqui pessoal, geralmente vocês tem duas opções ou vocês vêm pela zebra ou pelo limite do asfalto quanto mais aberto vocês verem maior o ângulo para fazer a curva mais fácil fica fazer a curva que é uma reta oposta vocês já vão ver e vocês conseguem fazer ela virando menos o volante carregando mais velocidade porém, pode ser que vocês percam um pouco do controle porque ela é lisa ou porque eventualmente você pegou esse degrau aqui ou porque você pegou um outro bumpzinho que tem ali e aí pode te atrapalhar se você souber subir nessa zebra sem que isso aconteça sentindo que ela está te ajudando ótimo não tem porque você não pegar se você sentiu que ela está te atrapalhando pega menos mas aqui no mundo ideal se você conseguir pegar ela é bom sem que ela te atrapalhe aí aqui essa faixa de cronometragem ela é uma referência interessante por que? não que eu olhe para ela para fazer a curva ou frear mas eu sei que o freio acontece um pouco antes dessa faixa nunca num ponto fixo porque cada kart tem um freio diferente tá e eu sei que quando chega nela mais ou menos eu já estou virando o volante e aí existe um padrão na pilotagem quando que a gente vira quando que a gente começa a frear um pouco antes de virar o volante isso eu tenho para mim tá com base na minha experiência de 10 anos de kart começa a frear um pouco antes de virar o volante tira o pé do freio enquanto está garantido de passar onde? no ápice e quando começa a virar? cara aí é por tentativa e erro você tem que calibrar o momento certo do volante para virar o volante suavemente passar no ponto mais interno da curva sem que o kart pule que é mais ou menos esse limite do azul aqui e sair sem espalhar tá o que não pode é entrar muito cedo na curva que é um dos maiores erros dos pilotos que é fazer um ápice adiantado ao invés deles passarem aqui ó se vocês forem ver essa aqui é uma curva de 180 graus ao invés do piloto passar aqui bem na metade da curva ó o ápice dela estaria mais ou menos aqui assim o que acontece tem gente que passa ali ó aí espalha espalha tem que corrigir o volante perde a saída toda isso não pode o que não pode também entrar muito tarde e embarrigar demais aqui pra sair mais reto já é melhor só que você perde muita velocidade pra fazer isso então tem que saber passar aqui ó mais ou menos aqui pra contornar a curva com um tipo de tangência que é muito conhecida como ápice médio até ligeiramente tardio tá mas sem exagerar em entrar cedo e nem exagerar em entrar tarde detalhe a gente sempre quando tá pilotando tem que buscar economizar pista tá e aqui tem uma baita de uma zebra né tem gente que passa não passa não passa nem nessa zebra azul tem gente que passa ali ó ou aqui aí eu pergunto pra vocês tá certo não tá certo porque você tá deixando de economizar pista então a regra aqui é o seguinte passa o mais por dentro possível deixa o kart esteja aceitando fazer isso o que isso significa esse cinza aqui se você pega o kart pula muito pode ver que até aqui ó pra começar a maior parte da borracha tá fora desse trecho novo aqui então ali não é onde a galera rápida passa a maioria dos pilotos passam certo e aqui o que que é isso são pedaços do cimento que foram arrancados pelo chassis de tanto que pula e tem um degrau aqui na saída ó ó o degrau se você ataca aqui ou seja você tem que entrar mais ou menos aqui ó passa aqui e sai por quê? porque se você atacar esse cimento aqui o kart vai pular se o kart pula você perde força e aí muito importante deixar o kart rolar aqui porque quanto menos você vira o volante mais rápido você vai ser isso pra todo traçado né mas aqui a gente vai dar uma referência de ponto de saída a gente já falou de ponto de entrada já falou de ponto de contorno vamos falar de ponto de saída ó aqui reparem o seguinte essa zebra de saída ela tem um degrauzinho aqui tá se vocês pegam esse degrau o kart dá uma puladinha é ruim cara já que é pra espalhar se for pra espalhar eu passaria ou aqui ou aqui porque aí o kart não vai pular se você pega à toa esse degrau você tá perdendo tempo tá ou evita o degrau passar aqui ou deixa o kart rolar um pouco mais e até carrega um pouco mais de velocidade passa aqui ó o que nesse traçado que vai pra lá não tem problema nenhum certo agora o que não pode é sair da esquerda pra cá sair ó desse degrau pra esquerda não pode e também muito fechado pra lá tem que deixar o kart espalhar aqui se você não tá espalhando aqui você tá com pouca velocidade onde é que volta a acelerar ali né procura voltar a acelerar quando você sobe na zebra porque quanto antes voltar a acelerar mais rápido você sai vamos aqui pro resto do traçado saiu dali ó saiu dali marca o próximo ponto que você tem que passar lá na frente o ponto de entrada lá da próxima curva sempre pensando nos pontos você tem que passar fica muito mais fácil de você fazer qualquer traçado fica muito mais fácil se você pilotar se você focar em pontos se você tiver que lembrar uma linha inteira dentro da pista você não vai lembrar agora se você tiver que lembrar três pontos por curva fica muito mais fácil aqui eu busco abrir bem até o limite dessa zebra baixa aqui ó pode ver que essa zebra alta aqui ó lá ela não é interessante por quê? porque ela vai desestabilizar o kart sem dar uma grande vantagem ah mas eu tô tendo mais ângulo mas não precisa disso tudo então aqui você passa na diagonal buscando esse ponto e aí você vem vem vindo reto com calma com calma aqui você vai começar a trazer o volante suavemente pra começar a sequência dessas curvas aqui tá? aqui a gente vai ter esquerda curva 2 né esquerda curva 3 direita curva 4 esquerda de novo curva 5 direita e aí faz a ferradura lá embaixo e aí sobe seguinte olha essa zebra aqui olha a altura dela ó a altura da zebra você acha que é positivo subir nessa zebra desse jeito aqui pra economizar a pista se você souber subir do jeito certo é bom só que eu não gosto de subir porque pula muito então não recomendo subir dá pra subir dá com alguns karts vai ter que subir sim é melhor mas com a maioria dos karts você começa a pegar aqui onde já é baixo ó pega aqui onde já é baixo ó aí não tem problema nenhum ou seja pode marcar a referência aqui ó sobe no branco sobe no branco subiu no branco aqui a grande ideia é pegar pelo menos um pouco de cimento aqui da esquerda tá pra encurtar pista quiser pegar demais você vai encurtar mais pista mas tem que tomar cuidado pro kart não pular não desestabilizar aqui também tem um degrauzinho ó a curva de trás ó olha onde vocês tem que sair aqui nessa nessa ponta aqui ó tem que sair pelo menos aqui pegando o fim do cinza pra encurtar a pista tiver passando nem só na zebra ali tá errado aí não pode espalhar aqui ó por quê? porque já vai fazer uma curva pra direita deixar espalhar você vai perder demais então sai mais ou menos reto aqui ó meio da pista até mesmo um pouco pra direita do meio e agora vai fazer a curva 3 a curva 3 ela tem esse cimentão aqui né e esse cimentão tem gente que evita ele só que tem um jeito certo de passar nele você tem que conhecer as duas opções e tem que ver como que o seu kart se adapta melhor aqui o o importante é você ter um bom ângulo pra fazer a próxima curva e economizar mais pista se você puder sair ali ó no fim do cimento que é o real ápice da curva ponto mais interno da curva que tem que passar ótimo se não vai ter que evitar o cimento tá aí pega só a parte final aqui tem como você entrar ali que eu já vou mostrar e tem como você entrar mais pelo fim se você tiver tendo dificuldade aqui é bem ondulado esse cimento então por isso que se não souber pegar o kart vai pular e muito e vai perder muito tempo olha só não é logo no início que se sobe o início tem as ondulações aqui vocês vão ter que dar uma testada mas eu diria que o ponto certo pra centrar é mais ou menos mais ou menos aqui nessa primeira grama vai ter que testar tá ah eu não quero ver a primeira grama eu quero ver essa primeira emenda aqui do das duas zebras beleza testa ela essa segunda emenda aqui beleza testa ela é importante você ter essa clareza do que que de qual que é o ponto que você passa que o kart vai passar estável é importante que nos treinos vocês testem isso não vai testar na corrida testa no treino tá ah eu achei que pulou demais eu acertei uma volta mas o resto eu errei todas então beleza então pega só esse trecho aqui espera um pouco mais pra entrar pra não atacar demais e não pular aí muito importante passa aqui nesse fim desse cimento tá se possível passar aqui passe aqui tá pra que pra ter ângulo pra próxima curva se você deixar o kart espalhar demais aqui você vai matar a próxima se você matar a próxima você vai matar outra que antecede uma reta e aí fica erro em cima de erro e que você não recupera esse tempo perdido nas suas voltas aí aqui é importante que venha mais ou menos um pouco pela direita do meio tá vai sair fechado lá e vem a linha reta pra direita aqui do meio essa curva todas essas curvas né todas essas curvas elas são cruéis se você erra uma dificilmente você vai acertar vai conseguir consertar pras próximas tá sendo essa uma das mais importantes pra garantir que a próxima seja melhor melhor e a próxima é a mais importante de todas porque antecede uma longa reta e o trecho de maior velocidade do traçado então aqui ó repare esses pneus olha a altura deles não é bom passar neles porque o kart vai provavelmente desestabilizar e ele vai dar uma freada tá porque é bem diferente você passar com o pneu numa parte lisa e passar no pneu e passar com o pneu do seu kart numa parte que vai pular muito tá só que isso não quer dizer que você não vai passar grudado no pneu pra encurtar a pista tá ou no mínimo é procura passar aqui ó excelente é passar lambendo o pneu com estabilidade sem pegar ele bom é você passar pelo menos aqui assim ó cerca de um palmo do pneu e ruim ruim é da metade da zebra pra direita tá péssimo você tá perdendo o ápice tá deixando de encurtar a pista sem necessidade e aí se possível procura sair aqui tem um degrauzinho só que sem encurtar a pista se souber fazer isso sem que o kart pule ótimo aí deixa a velocidade jogar pra cá você vai sair mais ou menos com o kart aqui ó ó tá vendo essa mancha pra direita dela tá vendo esse cimento vai sair aqui assim ó com o kart pneu da direita não vai nem tocar o cimento na maioria das vezes e aí você vai buscar pra buscar abrir mais aqui ó abre pra ter ângulo pra fazer a próxima e descer tá pega passa ali já faz uma diagonal até mais ou menos aqui ó pra quê? pra conseguir ter ângulo pra fazer a descida se vier muito fechado não vai ter como fazer a curva aí vai perder muito tempo na descida toda então esse é o maior cuidado que tem que ser tomado o quanto que vocês abrem? até mais ou menos até mais ou menos um kart de distância aqui tá o suficiente aqui já tá ótimo quiser abrir mais pode fazer o teste mas aí acaba aumentando muito a pista tendo que virar muito volante pra fazer e aí você tem que encontrar o ideal entre o quanto abrir pra ter ângulo e o quanto encurtar de pista encurtar pista é sempre muito importante então olha lá vai sair de lá vai fazer a diagonal até mais ou menos aqui e vai suavizar a entrada dessa curva se você vier fechado você não vai ter ângulo pra fazer ela e vai perder muito tempo aí mais uma zebra aqui ó que tem um pisograma por dentro tá e ela é inclinada é uma zebra bem inclinada olha aí isso significa que se você pegar de qualquer jeito aqui e principalmente virando o volante muito o kart vai pular se o kart pular vai perder muito tempo e aqui reparem também que tem um degrau entre o cimento a zebra e o pisograma o importante aqui é carregar a velocidade pra esse decidão sempre sempre priorizar a saída das curvas contornar a curva pra sair forte não adianta entrar forte espalhar e perder a saída tem que sair forte e onde que passa aqui se você tiver abrindo certo o suficiente da maneira que eu falei você consegue fazer essa curva passando exatamente aqui ó porque aí você vai fazer a curva virando o volante bem suave bem suave você vai conseguir passar aqui ó no limite da zebra mais ou menos suavemente e o kart não vai pular se você vier muito fechado e quiser passar nesse mesmo ponto vai pular muito se você quiser passar no pisograma vai pular muito também aí vai perder muito tempo tá ah eu tô com muita dificuldade de passar aqui beleza passa pelo menos na metade da zebra que é mais fácil pular menos vai tá mais lento só que é mais importante estar constante ter um tempo de voltas parecido não errar do que forçar ganhar um detalhezinho e acabar prejudicando a sua volta como um todo tá aí aqui essa mancha ela é uma referência interessante com o kart eu passo mais ou menos aqui ó dessa mancha mais ou menos aqui tá não é muito fechado muito espalhado e não é muito fechado porque tem que encontrar o ideal entre virar o volante suave deixar o kart rolar mas também não aumentar a pista demais né e não encurtar demais e ter que matar o kart com o volante aí tem que sair pra cima então aqui ó não briga com o volante deixa o kart rolar deixa o kart rolar e vai sair mais ou menos aqui ó no fim nessa ponta aqui do cimento sai reto aqui ó ó lá vai fazer uma linha aqui cuidado pra não passar muito perto dos pneus pra não correr o risco de bater e sai mais ou menos aqui e já mira lá embaixo por que que aqui é tão importante? porque é um trecho de alta velocidade e qualquer erro ali pra cima você vai comprometer esse pedaço aqui então é preferível que vocês tiver que acertar alguma curva foque a energia de vocês aqui nessa tá porque ela é responsável pela maior parte do tempo aí aqui vem descendo o mais reto possível mirando ali ó pra fazer a ferradura e aí um detalhe importante né que eu por enquanto eu comentei mais sobre traçada não comentei tanto sobre pedal a curva 1 que vocês viram se freia se acelera na zebra a curva 2 que vocês viram vocês fazem acelerando a curva pra esquerda a pra direita acelerando também a pra esquerda você dá uma levantada de pé rápida só pra ganhar controle do kart dá pra fazer acelerando até dá só que você perde equilíbrio e se você perder equilíbrio o que que acontece você vai perder tempo se o kart traseirar se você pegar o pneuzinho lá você vai perder muito tempo então dá uma levantada de pé porque quando você tira o pé do acelerador o kart responde muito melhor a frente entra muito melhor e lembrando é mais importante ter regularidade do que fazer uma volta rápida e 5 ruins é não errar então primeira curva freia a segunda acelerando a terceira acelerando pra direita a 4 pra esquerda dá uma tiradinha de pé rápida volta a acelerar só pra ganhar mais controle e a 5 aqui a 5 também dá uma levantada bem rápida de pé o importante é acelerar pelo maior tempo possível e o mais cedo possível se você conseguir fazer isso sem perder controle do kart executando o traçado certo vocês vão conseguir ter resultado vocês vão conseguir um tempo de volta abaixo agora se quiser forçar o kart pra uma coisa que ele não tá aceitando tá derrapando principalmente aqui que eu já vou falar cara vai perder muito 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 tempo então não adianta ser burro querer forçar o kart tem que respeitar o kart aqui vocês podem ter esse cimento como referência vocês vão vir até mais ou menos esse cimento bom frear ainda em linha reta começa a frear quando? um pouco antes de começar a virar o volante esse é o segundo trecho que se usa freio nesse traçado e vem entrando com o pé no freio como que freia? tanto na 1 quanto aqui é um freio suave não é uma patada mas também não é tão suave assim então você tem que calibrar a força pra não travar as rodas mas também pra não frear muito fraquinho esse pneu aqui não pode pegar se pegar perde tempo desestabiliza o kart onde que tem que passar? mais por dentro pra encurtar a pista afinal pra ser rápida a gente precisa encurtar a pista e carregar a velocidade dentro do caminho ó tem que passar aqui ah eu passei aqui não tá ruim mas também não tá bom passei aqui tá muito ruim pra lá tá muito ruim mesmo tem que se concentrar em passar no ponto tiver dificuldade de passar no ponto freia mais faz com mais calma mais paciência não precisa desesperar tá pra ser rápido tem que pilotar com paciência respeitando o kart tranquilo tá aí aqui é uma curva pra esquerda e em sequência uma curva pra direita que é muito importante sair fazer bem pra quê? pra carregar a velocidade a subida inteira onde que sai aqui? né acabei de pegar o ápice aqui onde que sai aqui? mais ou menos aqui no meio da pista mais ou menos no meio da pista está ótimo porque você vai ter ângulo suficiente pra fazer a curva lembrando você precisa priorizar a velocidade saída da curva por isso é preciso ter ângulo se você tiver vindo muito fechado aqui tiver saindo em linha reta aqui ó como é que você vai fazer essa curva? você vai espalhar se você espalhar como é que você vai fazer a próxima? você vai ter que virar muito o volante e quando você vira o volante você perde tempo então aqui é muito importante se policiar nessa entrada se fizer a entrada bem o contorno fica fácil se fizer a entrada igual um boi louco espalhar demais aí você vai ter complicações e não vai recuperar o tempo perdido tá? então vem vindo pelo meio aqui vocês precisam buscar passar aqui ó no limite da zebra sem pegar esse pneu porque ele faz o kart perder tempo ele pula ele amarra o kart passa aqui e que ápice que faz aqui? pega do meio pro fim essa curva mais ou menos do meio pro fim se pegar muito no início é problemático então o ápice é mais ou menos ali ó pra quê? pra sair fechado sem espalhar sai aqui fechadinho tem que sair com o kart aqui ó mais ou menos tá? tá vendo essa mancha? essa mancha é uma excelente referência depois de dar mais de 100 voltas no traçado eu fui perceber a existência dela mas eu já tô passando esse macete aqui pra vocês antes de vocês irem pra pista pra ajudar vocês tá? se você passar em cima dessa mancha significa que você tá entrando ou muito rápido ou muito cedo nessa curva tá espalhando demais e tá perdendo muito ângulo pra fazer a próxima sabe o que vai acontecer? você vai tá perdendo a oportunidade de fazer a subida da melhor maneira possível então passa com o kart com o pneu da direita pra cá dessa mancha onde que é o ideal? cara no máximo com o pneu da direita aqui você tem que passar tá? muito fechado também é ruim porque aí você vai perder a velocidade tem que dar em barrigadinha isso aqui olha onde vai sair redondo faz a pilotagem redonda olha olha onde vai sair ah eu quero sair aqui você vai ter que virar muito volante vai ter que abrir demais fazer muito tarde aqui não vai carregar a velocidade aí não é bom aí vai passar aqui vai descer mais ou menos por aqui marca a referência olha a distância olha a distância que você precisa ter mais ou menos tiver muito perto lá está sem ângulo tiver muito pra esquerda aqui vai perder muito tempo também então no meio aqui é bem interessante e aí o importante é o que? com esse ângulo né? saindo aqui ó na meiuca dela o que ajuda é o seguinte é que você vai fazer essa curva virando quase nada o volante onde que tem que passar? faz por dentro o possível pega os pneuzinhos jamais jamais se pegar esse pneu aqui perde no mínimo 0.3 na volta então tem que passar aqui virando o volante bem suave passa aqui passa aqui e sai mais ou menos aqui ó sai aqui o que muitos pilotos fazem de errado aqui é espalhar muito completamente errado agora o que garante fazer essa curva aqui bem esse trecho que eu não comentei faz a primeira perna freando está garantido de passar na apse e volta a acelerar para fazer a segunda perna tem que dar uma tirada do pé do acelerador se você não tirar o pé se você quiser fazer acelerando você vai perder o traçado e deixa eu falar um negócio para vocês caminho é mais importante do que velocidade direção é mais importante do que você estar rápido não adianta querer fazer acelerando se você tiver no traçado errado porque você vai ter que virar o volante você vai espalhar demais vai ter que virar mais volante vai perder muito tempo então antes daquela zebra você vai dar uma tirada de pé a ponto de conseguir passar no ápice bem atropelar a zebra bem sem deixar o kart derrapar se a traseira espalhar ali se o kart derrapar está perdendo muito tempo pode ter certeza que o tempo vai ser pior tá e vai ter gente fazendo melhor do que você então fica ligado ali ó vai sair nesse ponto aqui aqui procura sair mais ou menos aqui com o kart tá passa perto dessa zebra não vai espalhar demais você vai aumentar a pista sem necessidade e sobe por aqui mesmo agora olha essa baita subida olha isso a diferença de olha lá a diferença de altura aqui é brutal então você acha que se você não priorizar essa subidona aqui você vai estar saindo rápido nem perto de estar rápido vem subindo com o volante o mais reto possível ah e detalhe né tem gente que faz espalhando ali se o cara espalhar ali você já passa ele por dentro sem força do jeito que eu falei se tiver alguém atrás ninguém te passa ali por quê? porque você vai estar saindo no traçado mais interno aqui vai fazer uma linha reta passa no limite do asfalto ali daquela primeira zebra vai passar aqui nessas manchas vai fazer uma linha reta mesmo e ali a gente chama de bunker aquela curva aquela ferradura ali onde que volta a acelerar? um pouco antes do ápice e aí é pé embaixo até lá na 1 aqui a gente falou tudo de freio de acelerador mas principalmente do traçado mostrando esses detalhes importantes aqui eu vou mostrar mais um detalhe olha a corujinha ali mais um detalhe importante se liga cara essa zebra ela está um pouco quebrada ela tem um buraco ali um degrau que é por onde a água passa quando chove você acha que é positivo pegar essa zebra? o kart vai pular certeza absoluta você acha que o Rodrigo passa? recomenda passar nela? não eu passo aqui porque porque é o mais por dentro que eu posso sem deixar o kart pular e aí já marca a linha reta pra cá olha lá não pega zebra não é bom olha o desnível dela vamos lá aqui mesma coisa vou mostrar um negócio pra vocês aqui poucas pessoas se atentam olha o degrau aqui tem um desnível na emenda e o que acontece? se você pegar muito esse desnível o kart vai dar uma pulada pulou perde tempo então onde é que eu passo? mais ou menos no meio no meio não vai pular tanto então eu miro bem aqui na meiuca nem no buraco nem na esquerda no meio no meio dela eu saio aonde? saio aqui mais ou menos o volante bem suave bem suave mesmo sai muito pra esquerda o kart vai pular você vai virar o volante sem necessidade saio aqui agora sim você faz a linha reta e não em barriga pra lá pra depois trazer pra esquerda ah mas eu tô virando o volante mais suave sim só que você tá aumentando a pista em muitos metros então não é bom aqui se você dominar a técnica de abaixar nas retas se esconder atrás ali do volante da gravata do kart pode fazer se você tiver segurança para ter um ajuste fino do do sua ajuste fino não mas é um é um detalhe né um complemento se você tiver essa segurança de baixar na reta pra diminuir a resistência do ar sem atrapalhar o resto da sua pilotagem faça se não se você nem o básico tá conseguindo fazer entenda as prioridades e não inventa foca no traçado e na velocidade que você vai tá ganhando mais quanto que abaixar nas retas pode dar 0,1 dependendo do traçado quantidade reta e o que? é algo em volta algo em torno disso tá então e se você abaixar se você levantar tarde e perder a primeira curva só isso você já perdeu mais que 0,2 então a conta não fecha aí galera chegamos ao fim da nossa volta comentada da nossa caminhada espero que vocês tenham curtido tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito vocês aí a ter uma experiência melhor aqui no cartódromo conseguir ser mais rápido aí conseguir baixar o tempo de volta de vocês beleza? tamo junto segue aí a gente pra mais dicas academia do cart nosso instagram nosso canal do youtube e tamo junto um grande abraço a todos